Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. Alívio para as famílias do bairro Praerinho que foram desapropriadas por conta de uma enchente na capital. Após sete meses de espera, a Prefeitura finalmente entregou as casas populares. As casas prometidas foram entregues neste final de semana para as 23 famílias que tiveram que sair do bairro Praerinho. Esther conta que ainda estava dormindo quando a defesa civil chegou e mandou que saíssem de casa, pois existia risco de enchente. Ela, o bebê e o marido foram abrigados no ginásio da lixeira com as outras famílias. Foi muito difícil, né? Porque a gente sofria lá com a água, a luz. Foi muito difícil para mim agora. Eu estou muito feliz que eu ganhei minha casa. A entrega das casas era para ter sido 120 dias depois da desapropriação. No entanto, elas foram entregues apenas sete meses depois. Segundo o secretário de Habitação de Cuiabá, as casas de madeira foram feitas em parceria com o sistema carcerário. Fizemos essas parcerias com o Juvan, com o Imec, com presídios que nos forneceu a mão de obra para poder fazer o beneficiamento da madeira. Em contrapartida, ganharam um curso de marcenaria e também a remissão da pena. As famílias que moravam nas áreas de risco do bairro Praerinho enfrentaram péssimas condições de moradia aqui no ginásio onde foram abrigadas. O barulho, o calor, a falta de privacidade e de higiene trouxeram transtornos nesses sete meses de espera. As condições precárias facilitaram a propagação das doenças de pele e da dengue. E as crianças ficaram sem aula durante todo esse período. Dona Maria Aparecida conta que a netinha que morava com ela teve que ficar com a mãe esse período para conseguir ir à escola. Foi terrível. Deus me livre. A gente não dormia direito, não comia direito, né? Muito mosquito, muito barulho, sujeira, né? As casas populares ficam no bairro Vila Nova e tem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O ginásio foi devolvido à Secretaria de Esportes e, segundo o prefeito, deverá ser reformado em breve. A equação habitação resolvida e agora também desocupamos o ginásio da lixeira. Vamos agora cuidar do ginásio, fazer uma reforma no ginásio. Quem sabe no fim do ano devolver a comunidade esportiva do São João dos Lados e da lixeira.